Oi, moçada! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu! Ai, tô sem jeito aqui. Me espremi no meio de um buraco. Fiquei aqui pra poder experimentar umas coisas, fumar umas coisas gostosas de comer. Nossa, tô morrendo de fome. Esperei da fome. Quatro horas da tarde agora, a hora da cachorra louca, querido. Tô morrendo de fome. Vou fazer um vídeo experimentando as coisas, que daí já uma coisa, já coisei a outra, né? Tô com fome, tô com vontade, as lobrinhas já tá acesas, então vou experimentar pra vocês, fumar as coiseiras que vocês mandaram pra mim. Sei que vocês são tudo espicula, mas vocês são lobrinhentas também. Vocês são uma raça assim que, olha, se a NASA vier pra estudar, a NASA vai quebrar a cabeça. Porque vocês são muito demais. Bom, antes de começar a experimentar, fubá, se inscreva no canal. Vou ficar louco de feliz se você puder se inscrever aqui. Eu vou ficar feliz mesmo, de verdade. Se inscreva, fubá. Não seja o coração peludo comigo, que tem gente que tá com o coração que chega a tomar camurça. Se inscreva. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai deixar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também, fubá, pro YouTube avisar vocês se tem vídeo novo. E vamos que vamos experimentar. Primeiro de tudo, vamos estar fazendo aqui esse chá que vocês mandaram pra mim. Tá escrito Moncloa até a boutique. Deve ser chá de boutique, né? Um chá finíssimo, querido, ó. Tá escrito chá misto de rosa mosqueta, morango, camomila, menda e hortelã com alcaçuz. Gente, o que é alcaçuz? Que eu nunca ouvi. Eu já ouvi falar na televisão, mas... Tchê, não faço ideia do que seja. Se a mãe mandasse pro mercado comprar alcaçuz, eu voltava chorando pra trás. Por isso que eu não sei o que que é. Sabor espinheiro. Credo, gente do céu. Alguém aí já comeu algum espinheiro? Já encheu a boca de buraco? Flor de rosa e calêndula. Tá tudo escrito aqui. Isso aqui não é um chá. Isso aqui é praticamente uma receita passada por uma benzedeira de gente rica, né? Tem de tudo aqui. Só as coisas chiques, coisa cara. Daí é de abrir assim e puxar a boca do pacote aqui pra dar e ver. Espera aí. Ai, cheiro gostoso! Cheiro, vocês vê? Vou colocar aqui, fubá. Pegar a canequinha que vocês devem pra mim também. Pegar esse negócio pra poder coar o chá, né? Vou pegar aqui uma cuia. Falou que é duas cuiazinhas de medida. Duas cuiazinhas de medida, praticamente um desde aqui. Olha lá. Parece que tem tomado seco pro meio. Ai, meu Deus. Vou colocar aqui, fubá. Vamos completar o cargueiro aqui com água. Tem uma água aqui que já tá mais quente que a piscina do satanás. Tá pelando, fubá do céu. E vou colocar aqui a aguinha. E vou deixar o negócio coisando aqui. Enquanto nós experimentamos as outras coisas. Daqui a pouco eu vou dar e volta nesse chá pra ver o sabor que tem. É o sabor de tudo e mais um pouco, né? Primeiro eu vou começar por esse rafo, o sabor de baconzitos. Por que será que fizeram isso? Não era mais fácil comprar o baconzitos? Ou tem gente que às vezes não pode comer o tar do couro do porco, né? Mas tá com vontade, tá com a lombriga, precisando. Precisa sentir aquele sabor. Daí fizeram essa daqui. Ou alguém que derramou baconzitos na receita da batata lá na fábrica da Elma Chips, né? Vá saber. Tem jeito que é relaxado demais. Aqui atrás tá escrito. O que pode acontecer quando o sabor icônico inspirado em baconzitos se junta com a deliciosa crocância da barata... Da barata não. Ai, credo. Da barata... Que barata, gente do céu. Da batata Ruffles. Perdi até o que eu queria fazer aqui. Ai, senhor. Vamos abrir para ver o meu cheiro. Nossa! E não é que tem cheiro de baconzitos? Mesmo cheiro que vocês verem. Nossa, mas que... Batatona! Na minha época, a onda do Ruffles não era dessa mãe. Era mais miudinha. Gente, mudou. Ai, eu vou pegar logo duas para pôr na boca. Porque aqui em casa eu não como de uma só. Vamos ver o sabor que tem. Nossa, ajuda na água na minha boca. Pera aí. E não é que ficou gostoso? Ele lembra baconzitos, mas não tem exatamente o sabor. Mas... Ai, que gostoso! É que delícia! Esse podia fazer uma batata sabor mortadela frita, né? Seja fritar a mortadela. Fica a mesma coisa de um bacon, não fica? Nossa, mas é uma maravilha esse aqui. Eu vou comer o resto do saco depois. Espero terminar esse vídeo para vocês verem. Quero ficar empaixado que nem uma porca capada nesse sofá aqui. De tanto comer. Como que é o próximo aqui? Vocês mandaram, Fubá, esse daqui? É uma linguicinha sabor churrasco. Só que ela é feita de frango cozido. Eu já comi esse aqui, eu acho, uma vez. Só que eu não lembro direito de ser verdade. Então eu vou experimentar de novo que não há de ser nada. Porque comida nunca é demais, né, Fubá? A minha barriga é que nem barriga de mãe. Sempre cabe mais um. Então... Ai, que cheiro gostoso! Nossa, olha! Cheiro bem defumado. A mãe antigamente ia comprar mortadela do homem que passava aqui na minha cidade. Passava um homem na perua azul vendendo. Daí a mãe falava, veja daquela mortadela perfumada pra mim, por favor. E era defumado. Olha a bonitinha a linguicinha. Vamos ver aqui o sabor. Ah, coloca a interna na boca, né? Uma linguicinha dessa mãe. Comer de pedacinho em pedacinho, que nem gente rica, não tampa nem o buraco do dedo. Vamos comer. Louco de gostoso, Fubá. Olha, isso daqui, com aperitivo no bar pra tomar uma cerveja, vai que vai. Se bem que com isso aqui, com aperitivo, tem que trazer uma baciada nessa linguicinha. Tem gente que você senta no bar pra pegar um aperitivo, uma coisinha. A pessoa, em vez de degustando, ela janta no aperitivo da gente. Você não conhece o jeito que chega a jantar na porção que vocês pedem. Não dá um ódio. Você tá lá, comendo de gravarinho. Vai bebendo sua cerveja, vai sargando a boca com o aperitivo. Vai ver lá, a pessoa tá pegando de mãozada, assim, ó. Tá jantando, tá até esbaforecido. Ai, mas me dá um ódio, Fubá. Me dá um ódio da pessoa que faz isso? Ah, vamos pro próximo aqui. Esse daqui, vocês mandaram, eu não entendi bem o que que é. Tá aparecendo? Não tá aparecendo nada, que eu não conheço nada desse jeito. Será que é couro de... Pera aí, o celular da gente tem um negócio que traduz, né? Eu tô achando que é couro de amestruz. Vamos achar aqui o negócio que traduz? Eu sou da época que pra traduzir, a gente ia caçar o Aurélio. Vocês são dessa época também, Fubá? Um beijo pra Zila que vocês vivem. Ai, eu não sei mexer, senhor. Na Aurélio era mais fácil. Ai, com que faz? Vai me falar. Sabor rico e carnudo, tá escrito aqui. Deixa eu ver aqui na frente. O que significa isso? Ai, é couro de amestruz mesmo, vocês acreditam? Eu já comi couro de galinha, mas é couro de amestruz. E é desse país aqui, no que país que é esse? É África, gente? Eu não sei, eu não sou bom com bandeira. Vamos abrir pra lá e ver. Será que é couro de amestruz? Nossa, pode ter cheiro doce? Se for couro, é um couro bem grosso, olha lá. Faz um chocolate, né? Agora que você vai morder o couro do reno da amestruz. Vamos ver o sabor que tem isso aqui, peraí. Ai, que medo, eu vou morrer. Ai, eu vou comer. Ai, que estranho. Ai, o sabor é super estranho, Fubá. Ai, eu tô com nojo por causa de você ver a amestruz. Ai, eu vou pegar mais um pedaço de couro aqui. Eu vou experimentar. Ai, vocês estime eu, que eu não gostei. Eu tô experimentando de novo. Ai, vamos ver aqui. Ai, credo, eu não gostei. Ai, é um sabor de ranço. Eu não sei. Aguarda até o cheiro pra escorrer. Não sei, Fubá. Eu tô com um gosto na boca agora. Mesmo quando você corta de ressaca. Você não escovou o dente ainda? Ai, não sei. Meio sabor de sangue. Ai, credo, Fubá. Não sei. Eu gostei de experimentar, mas não gostei. Ai. Vamos passar pro outro. Vocês mandaram esse aqui também. É... O que será isso? Ai, aqui atrás tá escrito. Tâmaras. Ah, são tâmaras. Que finíssimo. Foi criado na tâmaras, querido. Como que eu poderia não reconhecer? Vamos abrir aqui. Com o que eu vou abrir? A unha tá uma foice, mas não tá prestando. Vou abrir o que eu conheço aqui, peraí. Puxar uma tâmaras pra ver. Aqui tá falando que é da Tunísia. Ó, que bonitinha. Parece uma castanha. Deixa eu ver o cheiro. Não tem cheiro de nada. Olha que bonitinho que ele é. Vamos experimentar aqui, Fubá. Ai, eu tô pensando no avestruz ali ainda. Eu tenho certeza que era bem do coronchinho do avestruz, o coro. É possível o sabor daquele. Vamos experimentar isso aqui. Ai, senhor. Ai, tem caroço. Qual é? Deixei a obturação do dente aqui. Nossa, gente. A chapa tá tão cara, né? Imagina quebrar a chapa numa tâmara. Ai, que finíssimo, né? Chegou um dentista. Nossa, quebrou seu dente. Quebrei numa tâmara, querido. Não quebrei em torresmo, não. Não foi numa tâmara. Derrubou o dente e falou, já que é rico, me compra outra chapa, então. Bom, vamos experimentar, Fubá. Pera aí. Pera aí. A semente. Que gostoso. Vocês falaram pra mim que isso aqui tem sabor de chocolate? Eu não achei que tem sabor de chocolate. Mas, ai, que gostoso. Pega mais uma. Pera aí, vai ver. Fruta de gente rica gostoso, né? Eu que fui nascido, descriado na banana nanica. Pega uma tâmara dessa pra comer, eu não sei nem como reagir. Olha, comendo não. Depois eu vou lavar pra mãe e experimentar. Certeza que a mãe vai plantar a semente e ver se nasce uma tâmara lá. Louco de gostoso, Fubá. Doei. Tem esse daqui também, esse Kinder Ovo que vocês mandaram. Diferente, né? Eu nunca tinha visto Kinder Ovo desse jeito. O que eu vi no jornal, o que eu vi aqui na minha cidade, ele é de abrir com o que fala. Você vai rasgando o papel alumínio. Vamos abrir esse aqui. Ué, mas tem duas partes? O que significa? Pera aí, vamos abrir esse aqui da EV. Que ovo diferente, Kinder Ovo? Ai, tá abrindo, abre. Ai, quebrou. Ai, aqui vem... Doi brigadeirinhos, Fubá, lá que chique. E desse lado, deixa eu ver o que que vem. Ai, não consigo abrir. Ai, desse lado vem o brinquedo. Gente, que Kinder Ovo diferente, é assim mesmo? E vem uma colherinha aqui, ó. Grudada. Espera aí, vou mostrar a colherinha pra vocês. A impressão minha, parece que antigamente os brinquedos do Kinder Ovo eram mais... Não sei. Era mais diferente, mais legal, sei lá. Deixa eu colocar aqui. Ai, é um hominho. Era mais interessante, sei lá, os brinquedos. Não era, cheio do céu. Pergunta se eu sei montar. Ah, não, tô conseguindo montar assim. Não tô tão velho assim, que não consegue montar um Kinder Ovo mais. É, não é possível. Ai, Fubá, essa parte não sei do que vai. Ai, tá caindo tudo aqui, ó. É um hominho. Vamos pra parte que interessa. Eu vim aqui pra experimentar. Pegar a colherinha, abrir aqui, ó. Vai lember esse negócio. Imagina quem que não vai lember. Hum, que delícia. E tem dois brigadeirinhos aqui, ó. Deixa eu comer o brigadeiro. Nossa, vai ver em pouquinho, né? Criança de gente rica parece que não come bastante. Se fosse criança de gente pobre, oito desse aqui era pouco pra entupir a criança. Vamos comer aqui pra ir ver. Ai, que parece que tá tão gostoso. Pera aí. Hum, que delícia. Ele lembra, Fubá, aquele ferreiro rocher. Ai, que gostoso, meu Deus. Hum, logribão. Gente, hoje eu lavei a ecoa, né? Menos o couro da avestruz aqui. Ai, que gostoso. Vamos experimentar o chá agora também, pra ver o sabor que tem. Dá uma mexida aqui, cacuinha. Cheiroso tá. Pessoal no chá cheiroso. Pera lá. Vamos ver o sabor que tem. Assoprar, né? Hum, que chá saboroso. Ai, adorei, gente do céu. Eu não gosto de chá com açúcar. Só o chá mata que vai açúcar. Os outros eu não gosto com açúcar. Mas logo de gostoso. Mas não dá pra saber chato o que que é. Por exemplo, é uma coiseira misturada, né? Mas deve fazer bem pra saúde. Não é possível. Se um chazinho safado de camomila faz bem pra saúde, imagina um chá misturado cheio das coisas? Deve fazer uma revigurança. Tudo no organismo da gente, sei lá. Pera aí. Logo de gostoso. Fubá, adorei. Bebi mamgola. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido, né? Que vocês tenham matado a curiosidade do sabor das coisas. Tá com vontade de comer uma coisa diferente? Pega aqui, ó. Coro de avestruz. Ai, gente. É muito diferente. Meu paladar não costumou, eu acho. De repente com arroz, roda. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Deu uma fuçada, Fubá. Como assim? Quem não quer nada? Fuço de inocente. Vai que você ache mais lindo aí. Traga mais gente pro canal. Muito importante. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá do Céu. Adoro saber que vocês estão felizes, viu? Tchau, até o próximo vídeo.